O corpo do presidente do Haiti, Jovenel Moise, foi enterrado nesta sexta-feira em meio a uma onda de protestos pelo país. Foram 16 dias entre o assassinato e o velório. A primeira dama do Haiti, que foi baleada no peito e no braço e sobreviveu ao atentado, discursou. Querer democratizar e combater a corrupção é pecado, disse Martin Moise. Horas antes do funeral, protestos de apoiadores do ex-presidente tomaram as ruas do norte do Haiti, onde ele nasceu. Jovenel Moise foi morto a tiros na residência oficial em Porto Príncipe, em 7 de julho. O ex-presidente tomou posse em 2017, dissolveu o parlamento, passou a governar por decretos e queria alterar a constituição do país. Desde a sua morte, dois primeiros ministros tomaram o poder. Claude Joseph assumiu interinamente e renunciou há três dias, deixando o cargo para Ariel Henry. Pelo menos 20 suspeitos de participação no atentado foram presos até agora, incluindo ex-militares colombianos e dois haitianos com cidadania norte-americana. Mas ainda não há uma conclusão sobre a autoria do ataque. Agora é esperar a justiça e vamos ter justiça porque foi um crime visível, disse este haitiano. Nesta sexta-feira, o governo americano enviou uma delegação ao Haiti, liderada pela embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield. Entre os enviados estão um deputado republicano, o assistente da presidência para a América Latina e o novo enviado americano para o Haiti. Além de acompanhar o funeral, o grupo se reuniu com autoridades locais. Apesar do pedido de parte dos haitianos, os Estados Unidos não enviaram militares para o Haiti. O governo americano defende que uma nova eleição seja realizada em breve no país.